Muito movimento aqui na Avenida Brasília, onde um caixa eletrônico foi explodido. Policiais militares estão aqui do lado de fora e lá dentro da agência já estão os peritos da Polícia Federal que estão fazendo uma varredura. A gente pode ver que a parte da frente da agência ficou completamente danificada. Duas portas de vidro foram destruídas. O teto ali, olha, o forro cedeu. O caixa foi totalmente danificado. E do lado de fora, várias notas de 20 e de 50 reais. O que indica que os ladrões alcançaram o objetivo e conseguiram abrir o cofre. Informação da Polícia Militar é de que testemunhas viram quando um carro preto deixou a região. Essa elba preta ou Ipanema preta, quatro suspeitos na direção do Asteca. Qualquer informação aí vai nos ajudar a chegar nesses suspeitos. Muitos curiosos que foram para a porta da agência ouviram a explosão e ficaram assustados com os estragos. Eu achei estranho, né? Porque um estômago daquele só podia ser uma explosão mesmo de bomba. Uma coisa que nunca aconteceu aqui no bairro. Um colega meu falou que o barulho foi muito forte. Eu moro aqui embaixo, né? Na praça aqui embaixo. Dizeram que o barulho foi muito forte. Mas todo mundo queria mesmo era varrer o lixo que ficou na calçada. Precisando umas 100 notas dessas, não, as duas tá bom. Uns 50 barulhos, já resolviu o problema. Para um frango? Dá para comprar mais de dois, né? Dá para comprar mais de dois, né?